Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, que é o nosso programa semanal aqui no IGTV, do Instagram e também no YouTube, que nós normalmente publicamos às sextas-feiras. Então, esse é um programa voltado exatamente para inspirar você a se conectar com o seu melhor, com o seu potencial, através dos conhecimentos da ciência, da neurociência, da epigenética, da física quântica e conhecimentos ancestrais. Então, isso tem a ver com o meu programa diário, o Despertar Quântico, quando eu levo vídeos de autoconhecimento para que as pessoas possam ter essa nutrição. O importante é você, diariamente, se habituar a cuidar melhor de si. Então, o exercício do cuidado, às vezes as pessoas se preocupam mais em cuidar dos outros, mas elas não sabem cuidar de si ainda, elas não investem no cuidado que precisam ter na sua alimentação, ou seja, com o seu corpo, com os seus pensamentos, com as suas emoções. Então, o objetivo do Despertar é trazer para você motivações diárias no intuito de que você possa conectar-se ao seu melhor. E você também tem estratégias lúcidas, estratégias eficazes para lidar nos momentos de dificuldade, nos momentos que você, às vezes, está se sabotando, às vezes, você está procrastinando, às vezes, você está agindo contra você mesmo. Vamos, então, para a reflexão de hoje. Quando alguém brilhar próximo a você, aproveite e se inspire para brilhar também. Ninguém é capaz de ofuscar o seu brilho a não ser você mesmo. Reluza-se. Então, uma das coisas que eu procuro trazer recorrentemente no meu trabalho é a questão de cada ser humano se empoderar. Se empoderar no sentido de reconhecer que é um ser humano único, não tem duas pessoas iguais no mundo, entende? E que existem hoje catalogadas entre 11 e 12 tipos de inteligências. Então, as inteligências são múltiplas. Então, tem pessoas que nascem com talento para matemática, outras nascem com talento para ser um jogador de futebol, outro nasce com talento para lutar boxe, enfim, outro nasce para pintar, para ser um Picasso, para ser um Van Gogh, para ser um Beethoven na música, um Bach, um Mozart, enfim, então existem talentos inúmeros para ser um líder político, um líder espiritual. Então, todos nós trazemos os nossos dões e os nossos talentos. E o mais importante nesse processo do despertar é que você busque se alegrar sempre que alguém está brilhando na sua frente. Porque o que é muito comum é as pessoas se sentirem diminuídas quando uma pessoa brilha. É as pessoas sentirem inveja. A inveja é quando você sofre com uma pessoa que está despontando, uma pessoa que está crescendo, uma pessoa que está brilhando. Quando você sente inveja, você bloqueia essa possibilidade também de brilhar. Então, a estratégia, se você é uma pessoa que está em busca de ser uma pessoa próspera, é você elogiar mais, é você reconhecer o brilho do outro e não só reconhecer, é você procurar entender o que é que a pessoa faz para fazer a coisa tão bem feita de forma que ela é reconhecida no que faz. Então, com isso, nós podemos modelar, nós podemos modelar o comportamento, as atitudes, o mindset. Então, procura ver o mindset das pessoas de sucesso, porque aí você vai ter uma pista de como você deve se comportar. Então, ao invés de você ficar numa situação de defensiva, ou seja, o brilho do outro gera um incômodo, você deve gerar uma alegria, porque ele é um ser humano como você. Ele encontrou algo que tenha uma afinidade com ele. Não é obrigado que você brilhe naquilo que ele está fazendo, mas, claro, se você tiver uma aptidão para aquilo, você pode brilhar também e pode aprender com a pessoa. Mas isso pode te dar motivação para brilhar, ou seja, para brilhar no sentido de fazer o seu melhor. Quando nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos brilhando. Quando nós estamos fazendo algo que nós amamos fazer, quando nós estamos fazendo algo que nos motivam um propósito maior, de contribuir para, primeiro, a nossa transformação e ir com o mundo melhor, então nós estamos brilhando. Então, brilhar é uma coisa simples, é uma coisa natural. Às vezes, o que dificulta o brilho? É a pessoa estar focada no negativo, é a pessoa estar focada na reclamação, é a pessoa estar focada na vitimização. Então, de repente, ela está tão presa a padrões de negatividade que quando vê uma pessoa pulsando no campo da positividade, isso gera um incômodo. Então, procure, nesse momento, olhar para você e dizer mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou alegre? Por que eu não estou voltado para o aprendizado, para o entendimento, para exatamente entender por que essa pessoa se comporta assim? E aí, dessa forma, nós vamos direcionando o nosso cérebro para o elogio, para o aspecto positivo da vida, para que nós, a partir dessa motivação interior, a gente possa atrair, nós podemos não só atrair, mas nos sintonizar às nossas potencialidades para que fazer o nosso melhor seja possível em qualquer momento e que a gente possa brilhar como todo o ser humano nasce com esse potencial, e essa capacidade. Brilhe! Esse é o recado que eu mando para você hoje e desperte-se, ou seja, abra-se para expandir a sua consciência, para acolher o novo e o belo no seu coração. Até a próxima semana! E aí,